Uma gatinha aventureira? Sim! E desde que foi adotada, essa gatinha participa de aventuras impressionantes ao lado do seu tutor. Há oito anos, o engenheiro Rémi Vicarini, que reside em Benzançon, na França, adotou de um abrigo de animais a gatinha Catode. E desde que a bichena foi adotada, a dupla tem feito altas peripécias. Tudo o que queremos nessa vida é um parceiro para encarar as mais diversas aventuras. E com certeza Rémi encontrou em Catode a companhia perfeita para a diversão. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! A gatinha foi adotada ainda filhote. E um mês após a sua adoção, o homem já se aventurava com a filina em uma motocicleta. Sabemos que os gatos são seres independentes e que não gostam de sair do seu conforto. Mas parece que para Catode não é bem assim que funciona. Catode é muito carinhosa, obediente e adora estar por perto do seu dono. E por ser curiosa e ao mesmo tempo medrosa, Rémi consegue levá-la em todos os lugares e passeios. O homem, fascinado por adrenalina, começou a levar consigo a gatinha. E a parceria deu muito certo. Todas as atividades são feitas com a maior segurança. E a gatinha soube se adaptar muito bem a cada esporte. Mas dentre todos, o preferido é o ciclismo. Eu te entendo. O rapaz é apaixonado por sua filina e faz questão de declarar o seu sentimento. Assumi a responsabilidade por Catode no dia em que a adotei. Então tive que dar a ela o melhor que pude e partir daí. Ela me faz sentir bem. Ela me faz sentir uma boa pessoa. E eu sei que posso contar com ela. Ela nunca vai desistir de mim. Como bons viajantes e aventureiros, é claro que a dupla tem muitas fotos para compartilhar. E aí pessoal, o que vocês acharam das aventuras da gatinha Catode? E qual você faria? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha. E de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho